Segunda passada fomos um pouco melhor que na primeira. Nós na primeira ganhamos com pneu de chuva e optamos na segunda passagem por pneu de seco. E tivemos uma boa sorte, porque bastantes partes da pista já secaram. E tivemos um tempo muito bom, mas baixamos quase 15 segundos de cada especial.